O que você queria que eu fizesse? Você tinha que continuar treinando. Foi lá. Tomou um pau daquele cara idiota. Ele raspou tua cara no chão pra você ficar ridículo. Eu disse pra você, treine com o Malibu. Fala rapaziada, eu Sérgio Malibu. Recebi uns vídeos aqui muito interessantes de um menininho e de uma menininha. Vou botar primeiro o vídeo da menininha. Ladies Fancy, uma guarda muito afiada. Eu vou fazer um react, vou falar o que eu acho dessa guarda. Vamos ver essa luta juntos. E espero que vocês gostem da luta. A menina é fera. Vamos lá. Então, começa a luta, o garoto sai pra cima dela, o menino. Sai pegando, ela está logo no braço. O garoto tentando passar. A menina é muito acirrada lá. Muita pegada lá, mesmo sem kimono. Hoje em dia, todo mundo está muito com kimono. Mas as pegadas são as mesmas. Só não tem o pano. Ela segura bem no cotovelo. Ela faz um jogo de perna muito afiado. Ela domina a cabeça. Não tem o pano, mas olha só. Luta muito bem a menina. Garoto, claro, mais forte do que a menina. Mas olha só a garra da menina. Já repôs a guarda com aquela perna por cima. Voltou pra guarda o garoto. Agora vai tentar aquela raspaquinha. Calcar muito bacaninha. Mão no chão. Faz aquela levantadazinha. Minha técnica já cai por cima. Cai quase na minha guarda. Já começa a passar ali. Já meteu a mãozinha no quadril. Passou. Se distanciou. Foi pro Norte Sul. Que é uma posição que fica mais longe das pernas. Porra. Sensacional essa menininha aí. Porra. Espero que vocês tenham curtido. E vamos aproveitar e vamos entrar com o vídeo do menino contra a pá. O menino lutando estilo boxeiro e se defendendo da pá. Vou entrar com esse vídeo agora. Vai começar. O garoto pisa na pá. Já esquiva na primeira. A levantada da pá. Esquiva de novo. Garoto fera lá. É a brincadeira do moleque. Esse vai ser casca-grossa mesmo lá. Outra esquivada maravilhosa. Outra boca lá. Moleque malandro. Tá ligado. E olha lá. Esquivou de novo. Super fera. Agora o seguinte. Vamos ver. Ih, rapaz. Tomou um knockdown. Tomou um knockdown na cabeça. Foi de novo. Ih, tomou outro, rapaz. Ih, agora o bicho pegou. A mulher ficou dolorida. Aí tomou. Opa! Tomou a terceira. É isso aí. Entrei com esse vídeo aí pra alegrar a galera. Espero que vocês tenham gostado. Nem só de luta vive o ser humano, né? Tem uma hora que a gente tem que se divertir um pouco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É nóis pra alegria da galera. Ouça. Eu estou avisando você há muito tempo. Você precisa entrar no canal do Mestre Sérgio Malibu. Eu estou falando isso há anos, há anos, há anos. Eu já te mostrei como é que faz. Você fica com essa cara de trouxa aí e não entra na porra do canal.